Música 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 Pois a mamáua, e te ilha o armiuá Tchau na mamáua, e te ilha o armiuá Passa a mamáua, e te ilha o armiuá Passa a mamáua, e te ilha o armiuá Minha papáua Rússia de Magoia Aló, oreja Caraca, copiadeira Manda o bague, copiadeira Consegue, consegue O que é o que é o que é? E chile verminiwa, piliapamaua Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL